Olá, Rita! Olá a você que nos acompanha aqui no Informativo Notícias. O Coral Municipal de Encantado convida a comunidade a prestigiar o concerto, que será realizado no domingo, dia 25, às 18h, no Auditório Itália do Centro Administrativo. Os ingressos podem ser adquiridos na Tabacaria Encantado ou no local do evento. Mais informações pelo site www.coralmunicipaldeencantado.com.br E a Univates oferece o curso Coaching Práticas para Aumentar a Performance Profissional. Ele será ministrado pela jornalista e coach Eloísa Fagundes. Será nos dias 28 de agosto, 4, 11, 18 e 25 de setembro. As inscrições podem ser feitas até o dia 23, na Secretaria de Extensão ou no site da Univates. Mais informações pelo telefone 3714 7011. E ocorre no dia 31, às 20h, no Salão Social do Clube Tiricaça, a 20ª Comenda Italiana. Os convites podem ser adquiridos pelo valor de R$ 160,00 o casal. Informações e reservas de convites pelo telefone 9277 7574. E quer saber mais notícias e informações? Acesse o portal do Informativo www.informativo.com.br O site da TV www.tvinformativo.com.br Ou ainda ouça a Rádio Informativo também no site do jornal. E eu fico por aqui. É contigo, Rita! Tchau, tchau!